Pode-se dizer que a recente sequência de Blade Runner foi uma surpresa para todo mundo. Em uma época de remakes, reboots e continuações tardias saindo frequentemente, não se esperava que tocariam num produto tão aclamado como Blade Runner, e muito menos se julgava necessário um prolongamento da história. Mas apesar dos preconceitos que a ideia pode nos gerar inicialmente, os nomes de peso envolvidos no projeto nos enchiam de esperança. Ryan Gosling no papel principal, Harrison Ford voltando como Deckard, o renomado diretor de fotografia Roger Dickens, que já nos passava confiança nos visuais incríveis que vimos nos trailers, e o excelente diretor Denis Villeneuve, que trazia um histórico quase perfeito de filmes extremamente bem feitos. Um diretor que ano após ano deixa sua marca no cinema, e traz para o mainstream um cinema artístico, filosófico e reflexivo, que sempre foi mais comum na cena independente. Infelizmente, o filme não foi bem nas bilheterias, assim como seu antecessor, que só ficou popular quando alcançou o status cult, bem depois do lançamento. Blade Runner 2049, apesar de ótimo, não foi bem recebido pelo público geral. Muito provavelmente pelas suas cenas lentas de ambientação, que podem tediar uma audiência menos engajada. Mas isso não classifica a qualidade de um filme. Não há dúvida de que Blade Runner 2049 foi um dos melhores e mais bonitos de 2017, que surpreendentemente conseguiu expandir o universo e os temas do filme original. Um desses temas que permeiam a série Blade Runner é o significado de ser humano. Os replicantes são indistinguíveis de nós, portanto o que os priva da classificação de ser humano? Enquanto no antigo nos questionávamos se Deckard era um replicante, nesse temos a questão ao contrário. O personagem principal, o oficial K, nos é apresentado como um replicante, e com o desenrolar do filme, passamos a acreditar que ele é na verdade um humano. Ou quase um humano. Seria o primeiro replicante concebido através da reprodução. Uma das únicas limitações e diferenças entre máquinas e homens era a capacidade de se reproduzir. Então se um replicante dá à luz, é um avanço enorme para os androides e um passo a mais em direção à indistinção em relação a humanos orgânicos. K é parte de uma nova série de replicantes aprimorados da empresa sucessora de Tyrell, a Wallace Corporation. São replicantes mais limitados que os originais, porém possuem uma garantia de obediência total. São feitos para servir à humanidade e não representam tanto risco de rebelião. Estes são muito mais próximos de máquinas do que de modelos anteriores. Não possuem a mesma liberdade de escolha e obedecem a comandos. São ferramentas para a manutenção da sociedade. No caso de Key, ele é um policial, como Deckard, que caça replicantes. Mas a sua existência gira em torno de sua função, e seu foco no trabalho e estabilidade emocional são controlados através de um teste psicológico realizado na academia periodicamente. O teste vem de um poema retirado do livro Fogo Pálido, de Vladimir Nabokov. Livro que é referenciado no próprio filme e que tem total conexão com a história. Mas eu ainda vou chegar nessa parte. O poema reforça as ideias de obediência, unidade e cooperação com o sistema, como na frase Entre Células Interligadas. O teste é baseado nas respostas de quem o faz, respostas que são apenas repetições das mesmas frases, valorizando o padrão, em detrimento da diferença de personalidade ou divergência de comportamento. Kay não é bem visto pela sociedade, não é bem tratado nem mesmo no trabalho. Mas aos olhos da polícia, ele é o que se pode chamar de um oficial exemplar, que faz seu trabalho e anda na linha. Mas isso começa a mudar, movendo a história e o personagem pra frente, quando ele entra em uma intensa busca por respostas. Em um certo ponto, ele tem em mãos uma importante investigação, que quando ele descobre ter ligações com ele mesmo, se torna algo de seu extremo interesse. Ele é compelido a investigar cada vez mais fundo, algo que pode revelar coisas sobre seu passado. A investigação é pra encontrar o suposto replicante nascido, e muitas pistas, deduções e evidências apontam para o fato de que Kay é esse replicante. Portanto, esse engajamento na investigação vem na verdade por um desejo de confirmação de exclusividade, pra que ele possa provar pra ele mesmo de que é especial. Esse é um de seus grandes desejos, algo que também é exemplificado através de Joy. Uma inteligência artificial que não passa de um produto das empresas bolas, que tem a função de agir como par romântico, pra qualquer um que esteja disposto a comprar e dizer exatamente aquilo que o cliente quer ouvir. Mas independente disso, Joy faz Kay se sentir especial. A relação deles parece real pra ele, principalmente quando ela interage tão pessoalmente e o dá um nome, Joe. Só no final do filme, quando ele já está quebrado por diversas descobertas, que ele finalmente percebe a realidade, ao ver uma publicidade do produto Joy interagindo com ele, utilizando o mesmo nome que a sua Joy o deu. E isso é uma quebra brusca da ilusão de exclusividade que Kay tanto buscava. Joe também pode vir da expressão popular Average Joe, que significa uma pessoa comum como qualquer outra. Mas há outro possível significado. Se unirmos esse nome ao nome que ele é conhecido, Kay, temos Joe Kay, que pode ser uma referência a Joseph Kay, personagem principal do livro O Processo de Franz Kafka. No livro, Joseph é um cidadão exemplar, que sempre andou na linha e agiu de acordo com a lei. Mas de repente ele é confrontado por supostos homens da lei que o condenam num sistema de justiça que ele não conhece, mesmo sem ter cometido nenhum crime e sem ter sido avisado de que crimes exatamente ele cometeu. Ele é submetido a um julgamento suspeito e incessantemente busca respostas em qualquer canto possível, mas só encontra burocracia e intransparência. É essencialmente a luta de um cidadão funcional da sociedade contra uma justiça invisível, procurando se questionar como uma autoridade inalcançável que muda de forma e não possui aparência. Kay é igualmente perdido e igualmente decidido a encontrar a verdade, mas principalmente por querer a satisfação de ser diferente, de ser único, não mais uma ferramenta, não mais uma engrenagem. Em um ponto do filme, vemos um personagem conhecido, Gath. No original, Gath é um homem misterioso, mas que sempre parece saber de algo mais. Ele é conhecido por fazer origamis de animais. Sempre que vemos um desses em cena, sabemos que ele esteve por lá. Sem mencionar que eles sempre carregam algum tipo de simbolismo. No final do filme original, ele deixa o origami de um unicórnio no quarto de décadas. O unicórnio aparecia constantemente nos sonhos de Deckard e nos força a duvidar da humanidade dele, já que sabemos que as memórias dos replicantes são artificiais e aplicadas em suas mentes. A única forma de Gath saber dos sonhos de Deckard seria se ele tivesse acesso às memórias que supostamente foram implantadas nele. No filme atual, Gath deixa para Key o origami de uma ovelha. Esse origami não é só uma homenagem ao título do livro que deu origem a Blade Runner. Androides sonham com ovelhas elétricas, de Philip K. Dick. Porque a ovelha é um animal que normalmente representa a comunidade. Apenas mais um no rebanho. A falta de exclusividade. O homem comum. O contraste da raridade do unicórnio com a mediocridade da ovelha nos dá uma prévia do que está para ser revelado sobre Key. E assim, posteriormente é revelado que ele não era essa criança concebida. Apesar de tudo apontar que sim, apesar de tudo que ele passou, ele ainda era apenas um replicante comum. Toda sua busca por respostas e por sentido estava errada. Daí voltamos para o livro Fogo Pálido. Nele o protagonista leu um poema que cita uma fonte branca, White Fountain. Algo que ele havia visto em seus sonhos. Ele não acreditava na coincidência do autor do poema ter escrito algo sobre isso. Portanto, ele parte numa busca por esse autor. E quando ele o encontra, o autor revela que na verdade ele havia cometido um erro de escrita. Era para ser uma montanha branca. White Mountain. E toda essa busca feita pelo protagonista, apesar de todas as indicações, se tratava apenas de um mal entendido e foi contra todas as suas expectativas. Ele procurou fazer sentido de algo menor. Os dois protagonistas representam a vontade natural do ser humano de querer ser especial num universo que é indiferente a nós. É a nossa busca por significado para a nossa existência que é um problema humano desde o início da espécie. Ironicamente, quem cair em desespero por essa realização é uma das coisas mais humanas que ele podia fazer. Apesar dele ter a satisfação de ter morrido por uma causa, como disseram que o tornaria humano, o que realmente traz a humanidade a ele são os erros e as falhas, a angústia e os pesados da existência, a realização de que ser humano é ser comum e indiferente para nossa realidade. Isso é o que o torna mais humano que humano. Eu quero saber todos vocês. Tchau. Legenda Adriana Zanotto